Há pouco mais de uma semana para o Dia das Crianças, o Centro Comercial e o Shopping Center da cidade preparam novidades para as crianças e a família. No centro, as empresas contam com sessões voltadas para as crianças na frente da loja. O presidente do Cinde Lojas, Ivan Ferreira, afirma que o comércio deve funcionar até as 14 horas no dia 12 de outubro. O comércio abrirá de 8 às 14 horas, porque o sábado seria feriado, no caso de Nossa Senhora Aparecida, mas nós negociamos com o Sinicato Laboral e iremos abrir exatamente com o intuito de atender a todos os consumidores que vierem a Caxias para comprar os presentes do Dia das Crianças. Inclusive, todo o comércio vai estar preparado, fazendo várias apresentações, colocando à disposição das crianças pipoca, especialmente a Ideal Magazine, e também outras formas de atrativos para manter o consumidor em Caxias. Segundo a Associação Brasileira de Logistas, 58% dos consumidores indicam que pretendem presentear no Dia das Crianças. Pauliana de Souza é uma delas. Principalmente roupa e calçado, que é o que mais usa no dia a dia. Porque brinquedo mesmo lá, pega, brinca, joga fora. Brinca hoje, amanhã não quer mais, mas roupa quer usar todo dia e sair com ela, né? Um look chique. No shopping center da cidade, logo no hall de entrada, as crianças já contam com espaços de lazer e diversão. Uma vasta programação já está sendo preparada para as crianças no dia 12 de outubro. Mas até lá, promoções movimentam as lojas, como explica a superintendente. É um espaço totalmente, como vocês estão vendo aqui, com brinquedos, com oficinas. E a partir de toda sexta-feira, sexta, sábado e domingo, a gente coloca personagens, muita interatividade, oficina de slime, muita coisa bacana. E junto com esse espaço, nós lançamos a campanha Compre e Ganho, que a partir de R$ 400,00, você já leva um squeeze térmico totalmente lido e temático. Então, está fazendo o nosso sucesso essa campanha, graças a Deus, e preparando um grande evento para o Dia das Crianças. Do artesanato às lojas especializadas, existem opções para o público infantil. Serinhas, os cordões com pedras, que isso atinge desde o público feminino, público masculino, criança, adolescente. Nós temos algumas roupas femininas, algumas camisetas, a criancinha, o que mais? Tiaras africanas, com tecidos africanos, que é o nosso foco. Nesta loja, os brinquedos, roupas, calçados e enxovais são para crianças até oito anos de idade. E todos, é claro, estão convidados a comprar, comprar e comprar. A gente agrega tudo, a gente tem do bebê, a gente tem o brinquedo, então a gente tem muitas opções. A pessoa que vem aqui ao shopping, ela vem passear, mas ela tem uma loja preparada para atender com tudo que tem de melhor para a criança. Eu tenho um mordedor para o bebezinho já a partir de três meses, eu tenho o tapete, eu tenho o carro de controle remoto, eu tenho o robô, então assim, a boneca que fala. Ele vai lá, 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 lá. Ah, e no dia 13 de outubro, tem festa para as crianças. É o Vila Kids Festival. No dia das crianças, o shopping vai abrir mais cedo, porque ele abre, geralmente, 11 horas, os feriados. E a gente vai abrir 10 horas, exatamente porque as crianças já chegam, já vão escolher seu presente, a praça de alimentação já vai todo vapor e o entretenimento. E a gente encerra no dia 13, às 17 horas, pela primeira vez em Caxias, o Vila Kids, que é um show que roda o Brasil inteiro, um espetáculo infantil, que é simplesmente perfeito.